E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, bora fazer esse Mini Collection Tournament. Eu tô com 4 derrotas já, 2 partidas, eu vacilei, vacilei bonito. Sabe aquelas erradas que a gente dá que você vai colocar uma tropa no meio pra puxar a tropa que vai indo na outra lane? Você coloca no quadrado errado, não puxa, a sua tropa vai por uma lane e a tropa dele vem por outra. Você não puxa, você não destraia a tropa. Nossa, duas, duas dessas. E outras duas o cara jogou bem mesmo. Então eu tô só com 8 vitórias e já com 4 derrotas. Não sei se eu vou conseguir tá pegando aqui o baú lendário, que é a última recompensa aqui na parte gratuita. O deck que eu tô usando esse aqui galera, eu consegui montar com as cartas que eu tenho, fica sendo esse. É tipo de um log bait, eu não tinha gangue, aí eu coloquei os goblins normal e os goblins lanceiros. E não tinha foguete, eu coloquei bola de fogo, não tinha tronco, joguei bola de neve. Valkyrie é o lugar do cavaleiro e a princesinha aí. Beleza? Bom, vamos parar de enrolar e vamos pros fights. Se eu vencer mais 3, eu pego todas as recompensas. Então vamos cruzar os dedos aí, torce pra mim galera. Começar de barril. Lá no cantinho mágico, leque gigante a gente vai enfrentar. Gigante bruxa sombria. Por aqui pra me ciclar, por nossa tesla, eu queria na verdade era pegar a Valkyrie. Cadê a Valkyrie? O cara já colocou um bombardeiro lá por trás, vou jogar uma bola de fogo aqui. E aí Nossa, quase perdemos a torre pros esqueletos. Achei que a princesa fosse focar nos esqueletos, ela não focou. O cara tem também a flecha. Flash e zap, então, nós estamos enfrentando. Vai vir de gigante. Eu vou pôr as Goblins lanceiras pra dar um dano aqui. Vamos preparar já a nossa defesa. Vou jogar uma bola de fogo já aqui, ó. Ele vai jogar as flechas dele, quer ver? Ah, não, tá perdendo, galera. Tá fácil não, hein. Ele tem o zap, se eu jogar a Valkyrie agora... Não. Vou jogar os Goblins e o Barril. Assim o zap dele vai virar é nada. Ele foi muito esperto. Ele já pôs os morcegos. Espero que os morcegos ultrapassem ali o gigante. Beleza, passaram. Vamos pôr a Valkyrie em cima daquele Bombardeiro. Ele jogou também a Gangue. Vai dar bastante valor pra nossa Valkyrie. Dessa vez acabou sendo um pouco diferente. Caramba, como ele tá ciclando esse gigante, hein. Vamos pôr a nossa Valkyrie lá pra pegar a bruxa dele. Eu não posso tá jogando a bola de neve, que eu tenho que deixar pro... Jogar a bola de fogo. Se tá deixando pro barril de esqueletos dele. Mais uma bola de fogo e a gente fecha a fatura. Tá faltando poucos segundos. Basta a gente ciclar o deck, galera. Jogar uma bola de neve lá e uma bola de fogo. Beleza. Gigante bruxa sombria não é fraco não, hein. Ele não soube usar aquela flecha tão bem. Ainda bem pra nós, né. Vou pegar aqui a ficha épica. Eu já nem sei mais o que eu quero com ficha épica. Acho que eu vou continuar pedindo uma X-Bow mesmo, galera. Embora eu não queira mais upar esse deck, queira upar um de morteiro. Mas um deck de morteiro não leva nenhuma carta épica, né. Vou jogar lá no cantinho mágico. Olha, ainda bem que nós jogamos no canto, hein. Tentou puxar lá com o tornadinho. Colocar nossa princesinha no fundo. Vou jogar uma bolita de neve aqui pra ir ciclando o deck, tá. Vamos ver o que ele tem lá pros goblins. O mago vai tomar uma bola de fogo na cara. Foi esperto, pôndo o gigante na frente. Ele quis aproveitar o mago ainda que tava sem life. Vamos jogar lá o barril, que a Valkyria vai tancar. Espero que ele só jogue um tornado. Aí tem também a bola de neve, só que os dois continuam vivos. Um deles deu dois hits, o outro deu um só. Vamos pôr a princesa na lane oposta. Ainda que a torre da princesa esteja com menos life, eu pus na lane oposta, porque como eu tô atacando nessa lane, tá. Esperar. Vamos pôr os lanceiros aqui pra chamar a atenção desses guardas. Beleza. Dessa vez eu não vou deixar ele colocar o gigante na frente, já vou levar o mago. Por a Valkyria pra tá indo de frente. Por aqui a nossa Tesla. Tô achando que ele tá ciclando pra pôr o mago, ele quer pôr o mago por trás. Vamos esperar ele colocar o mago. Beleza, ele levou ali com... Vamos pôr mais uma Valkyria, os Goblins já tão levando. Deu tudo certo. Gastou o tornado, a gente pode jogar direto na torre. Pôs o mago dele. A Valkyria tá muito boa pra nós, galera. Por aqui a nossa Tesla. Congelou tudo. Vamos pôr os lanceiros aqui pra acabar com esse morcego chato. Ele gastou o tornado, então ele não tem pro... Não tem tornado lá pro barril. Beleza. Acho que mais uma bola de fogo lá, galera. Uma bola de neve, será? Não. Aparentemente ele já desistiu. Vamos ver se é isso mesmo. Não? Ele jogou a bola de fogo na torre. Achei que ele tivesse desistido. Bom, já era. É isso aí, galera. Falta mais uma... Mais uma vitória. A gente pega o bauzinho lendário. Que é o máximo ali entre as recompensas gratuitas. Aí a gente já vai pra galera. Cruzar os dedos aí agora e torcer pra vencer essa. Não podemos perder. Bora lá. Pros fights. Mandar aqui um joia. É o Imperador Who. O cara tá tudo contente lá. Vamos ver. Vamos ver o que ele tem. Fantasma real. Não é bom pra nós não, galera. Porque a única coisa que eu tenho pra tá parando o fantasma. Alguma coisa decente pra parar o fantasma. É a Valkyrie. Ó, o fantasma dele acabou grudando na torre. Já deu um Poison também. Acabei pondo ali na lane oposta, galera. Eu vou atacar na lane oposta, tá? Acionou a torre do rei. Eu não lembrava que ele tinha tornado. Ele jogou da primeira vez o tornado. Eu não lembrava, galera. Puxou do outro lado. O fantasma dele vai dar muito dano. Vai, Valkyrie. Descontra um pouco desse dano. Nossa, muito pouca coisa. Vou pôr aqui os meus goblins. Chamar a atenção do fantasma. E agora que ele já acionou, galera. Vou pôr aqui pra distrair. Tá jogando lá. Ele veio aqui nessa torre. Eu achei estranho agora, viu? Ele tava apelando aqui, galera. Só no Miner Poison. Eu defendi ali, mas como ele tá pondo o Poison, galera. Não faz muito efeito a defesa minha, não. Partidinha nossa, galera. Sufoco, hein? Beleza. Vamos pegar a lendária aqui. Já vai deixando aquele like. Vai curtindo o vídeo. Vai compartilhando. O que vocês acham que vai dar de lendária? Partida suada essa última aqui, hein? Vamos lá, galera. Já vai escrevendo aí. Eu quero tronco, princesa. Pode ser mineiro também agora, né? Já que eu vou upar um deck de morteiro aí. Ó, eu vou deixar meu filho abrir aqui pra ver se dá sorte, hein? Deixa eu passar pra ele aqui. Beleza. Já vai escrevendo aí, galera. Vai escrevendo. Já vai dando aquela voadora no like. Nossa, lava a round. Aí tá bom. A gente usa como ficha de troca. Ó, galera. O vídeo de hoje era esse. Colher todas as recompensas gratuitas aí nesse Mini Collection Tournament. O deck que eu usei foi esse aqui. Parecido com o Log Bait, né? Valkyrie, lugar no cavaleiro. Princesa aí, que é o do Log Bait e a Tesla. Substituir ali a gangue, pode-se dizer, por duas cartas, né? Que é os Goblins e os Goblins Lanceiros. Se jogar as duas juntas, é como se fosse uma gangue. Só que você gasta um a mais de Elixir, né? Mas é bom. Você pode jogar separado, né? Dependendo do que vier, uma só tropa para, né? Bola de neve ali no lugar do tronco. Bola de fogo no lugar do foguete. Barrilzinho, tava ali. Beleza? Foi o suficiente pra gente coletar todas as gratuitas. E ainda dá pra gente continuar, chegar mais longe, né? Embora eu não possa estar perdendo mais nenhuma. Mas tá ok, galera. É isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, inscrevam-se, comentem. E, o mais importante, fiquem todos com Deus. Tchau!